Olá pessoal, vamos falar sobre as leis de armas de fogo nos países Panamá, Paraguai e Uruguai. Vamos falar sobre isso então? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com migração. Uma segunda residência, uma residência fiscal, uma segunda cidadania, abertura de empresa no exterior, contas bancárias no exterior, investimentos no mercado imobiliário e por aí vai. E de vez em quando aqui no canal a gente tem que fazer alguns vídeos para esclarecer dúvidas que o pessoal pergunta. Eu não sei muita coisa sobre armas de fogo, mas eu tive que pesquisar porque o pessoal pergunta para mim, perguntam principalmente também nas consultas, não é o nosso foco nas consultas, não adianta vir na consulta e perguntar posso levar a minha arma de fogo, como levo a minha arma de fogo para o Panamá, Paraguai e Uruguai. Não é o foco da consulta pessoal, a consulta de internacionalização é as características que eu falei no começo. Segundo a cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, aí vem pessoas dizendo assim, ah, não, mas eu quero saber como é que é o mercado para eu investir em iates de luxo. Isso não faz parte da nossa consulta, não faz parte da nossa consultoria e é claro que a gente pode colocar você de repente para conversar com uma consultoria especializada em iates de luxo ou, ah, eu quero investir em bares numa cidade, eu quero montar um bar numa cidade tal, como que eu faço? Você pergunta para mim? Não é a nossa consulta, a nossa consulta é de internacionalização, certo? Porém, é claro, a gente sabe que tem algumas dúvidas que a gente pode pesquisar, né, basicamente e ajudar vocês, certo? Não quer dizer que eu vou lá e vou fazer uma consultoria para você comprar uma arma de fogo, não, né? Acho que até meio analfabetismo funcional de uma pessoa achar isso. Porém, vamos lá, vamos falar sobre armas de fogo, de novo, não é minha especialidade, não entendo muito, mas vamos falar sobre armas de fogo primeiro no Panamá. Armas de fogo no Panamá. Ah, antes, tá, só deixa eu dividir aqui com vocês, no nosso curso sim, a gente vai fazer algumas aulas sobre, como é que eu posso dizer, sobre algumas curiosidades, sobre saúde no Panamá, sobre armas de fogo no Panamá, sobre algumas leis, sim, nesse curso tem, é o curso Plano B, tem todos esses modos, a gente já lançou mais de 120 aulas, vai aumentar todo ano porque é uma assinatura anual, e vocês podem acessar o link no primeiro comentário fixado ou na descrição, vocês também podem agendar a nossa consulta, tá? A nossa consulta, tá aqui o link da consulta, mas também tá no primeiro comentário fixado e na descrição. Deixa eu voltar aqui, essas cordas que estão aqui atrás porque o pessoal tá limpando o prédio, tá? Só pra pessoa que vai achar esquisito. Bom, armas de fogo. No Panamá é muito difícil, tá? O Panamá já não tem exército desde quando os Estados Unidos invadiu aqui, foi no final da década, no começo da década de 90, não tem mais exército, tá? Então os policiais aqui, eles andam extremamente armados, mas eu tô falando sério, com um R-15 na mão, com escopeta, eu não sei o nome, tá? Mas são metralhadoras, tá? Os policiais, policial comum, na rua, tá? Então não é normal panamanhos possuírem armas, já desde 2012 tem uma lei que restringe, eu acredito que seja pior que o Brasil, porém você pode tentar conseguir a posse, a posse, não o porte, né? São diferentes. E demora mais de um ano, anos pra conseguir. De qualquer forma, ela é bem mais cara que os Estados Unidos, né? Uma arma que, por exemplo, nos Estados Unidos custa 700 doses, aqui vai custar três vezes mais. Você tem que apresentar, você tem que ser residente permanente, tá? Você tem que apresentar comprovação de renda, eu acho que comprovação de renda é pra saber se você tem uma renda suficiente pra, sei lá, não assaltar os outros, deve ser isso. Tem que ter essa declaração de renda, tem que apresentar a cédula de identidade, exame de drogas, exame psicológico, você vai ter que fazer um curso de manipulação de armas com relação à arma que você vai comprar, tá? Então, por exemplo, você vai lá e diz assim, na loja, eu quero comprar essa arma. E aí fica ali, a arma pra você comprar e até você sair tudo isso que você vai lá pra poder buscar a arma. Tá? E aí você vai fazer um curso de seis horas, no mínimo, sobre essa arma. Aí você vai... Você vai ter que buscar uma coisa que eu também não entendi com relação ao trânsito, tá? Vai pagar as taxas e o Ministério da Segurança que vai fazer o filtro pra saber se você vai receber essa permissão de ter a sua arma em casa. Em casa. Tá? E, assim, olha, é muito difícil. Tem poucas armas aqui no Panamá. Eu acho que é justamente algum tipo de controle depois que teve essa invasão nos Estados Unidos e algum tipo de controle de criminalidade. A gente sabe que não tem a ver, né? Criminalidade com a quantidade de armas, mas o Panamá é assim. Tá? Uruguai. Uruguai, pessoal, São 580 mil armas registradas numa população de 3 milhões e 200 mil habitantes. É muita arma. É muita arma. São... Se eu não me engano... Se eu não me engano, é o segundo maior... Em termos de armas, é o segundo país da América, tá? Empatado com o Canadá. Possuir a arma lá é relativamente fácil, tá? Posse, mas não o porte. Você não pode ficar carregando arma pela cidade. Não é normal. Você ter uma arma em casa pra proteger o celular, beleza. Você sair andando com a arma na rua, não é normal. Até tem um clube de tiro famoso lá, que é o clube de tiro... Clube Uruguaio de Tiro, por exemplo, tá? Tem mais de mil associados, membros, e somente 20 deles tem a posse de armas pra andar na rua. Somente 20. Então é difícil conseguir. Todo mundo acha, ah, mas o Uruguai é um país armado, não sei o que. E, bah, eu vou pra lá porque posso ter arma. Pode ter arma em casa, certo? Porém, você vai ter que fazer o exame psicológico, horas de aula de tiro também, e é isso, é mais fácil, tá? É mais tranquilo. E lá as leis são tranquilas, por exemplo, se alguém entrar na sua casa e você matar, vai ser considerado legítima defesa se a pessoa estiver dentro da sua casa. Você não vai ser punido, como até pode ser punido no Brasil, tá? Paraguai. Paraguai sim, pessoal. Paraguai é um país muito mais fácil de você ter posse e porte de armas, tá? Mas pra comprar arma, você também tem que ter a residência permanente. Então você tem que sair da residência provisória, porque agora você tem que fazer a residência provisória, depois de dois anos fazer a residência permanente e ter a cédula. Você vai ter que ter essa residência, tá? Eu vou receber agora pelo correio a minha residência provisória de dois anos, a minha cédula e a minha carteira de motorista. Se você quiser tirar a sua residência provisória de dois anos, a sua cédula de identidade e a sua carteira de motorista, a gente faz tudo isso. Você só precisa ir em assunção uma vez e depois eu te entrego tudo isso em três meses na sua casa. Tá? Uruguai está demorando um ano, mais ou menos, e o Panamá demora seis meses pra você ter a residência permanente. Porém, o processo é muito mais difícil de entrar aqui, tá? Só pra você saber. Então, no Paraguai, você primeiro tem que comprar a arma, tá? O limite de armas é duas curtas e duas longas, tá? E você vai fazer a aplicação pra polícia nacional, não é exército, tá? E o prazo é só 20 dias. Acreditem, 20 dias você consegue. É possível ter o porte de armas curtas, tá? Você não vai sair com uma metralhadora na rua. Mas você pode andar no carro com uma... Então, uma Glock. Você pode ter uma pistola, andar no carro. Você pode ter duas pistolas e andar no carro. Até duas. E pode viajar com as armas longas desde que elas estejam lá no porta-malas do carro, sem a munição e etc, aquela coisa toda, tá? Pra você tirar lá o porte e a posse, o porte, você tem que ter comprovação de renda também, que nem os outros países, antecedentes criminais do Paraguai e da Interpol, tá? Os outros também, tá? Precisa ter antecedentes criminais do país que você vive e como vocês são estrangeiros também da Interpol, tá? Teste psicológico, teste de manejo, que seria como se fosse um curso também. E tem uma coisa no Paraguai que é importante, tá? Quando você anda com a arma, eu acho que quem gosta de arma sabe disso, quem tem porte de arma no Brasil sabe disso, lá as leis funcionam, tá? Se caso você causar um problema por causa da sua arma, por exemplo, no trânsito, com uma discussão, você matar alguém no trânsito, você vai pegar 25 anos de prisão. Ponto. Tá? Você atirar sem querer em alguém e matar, é isso aí, tá? Também tem aquele negócio, né? Legítima defesa. Teve um caso lá no Paraguai que o assaltante entrou num estabelecimento comercial, o comerciante apontou a arma pra ele, o assaltante fugiu. Só que quando ele tava de costas fugindo, o comerciante matou ele. E aí pegou 5 anos de prisão. Então, uma coisa é autodefesa, entendeu? Então você tem que saber lidar com isso lá no Paraguai, é problema. Outra coisa, quando você tá andando com armas, você não pode ir lá tomar uma cervejinha, certo? Porque se você tomar cervejinha e algum policial vê que você tá armado, você pega 6 meses de prisão, tá? E aí quando você sai, você não pode ter posse de arma, vai demorar tudo, vai ter que fazer tudo de novo, vai ficar um ano sem, etc. Tá? Então, é isso, pessoal. Essa questão de posse e porte de arma, nos países, cada país tem a sua regra, tem países que são mais rígidos quanto a isso, tem países que tem mais liberdade, mas uma coisa eu vou falar pra vocês, porque eu entendo de internacionalização. não cruzem a fronteira com armas. Jamais. Não passem uma fronteira com armas, porque vai dar rolo pra vocês. Beleza? Se vocês quiserem, no nosso curso, se vocês quiserem saber mais, no nosso curso, a gente tem várias estratégias de internacionalização. Eu, por exemplo, tenho aqui, a do Panamá, tenho a do Uruguai, vou receber a do Paraguai, tá? O Green Card que eu tenho, eu já estou pensando em devolver. Então, tem muitas estratégias pra você ter a teoria das bandeiras. E no curso, você vai conhecer isso, certo? Tem todas as aulas, entre aqui no link na descrição, conheça o curso. Vai lá conhecer o curso, porque é muito interessante. É uma assinatura anual. Se você já quiser, você já sabe que você quer ir pro Uruguai, você já sabe que você quer ir pro Paraguai, porque é um país livre, ou aqui pro Panamá, porque é um país que está desenvolvendo muito, venha falar comigo, tá? Vou botar aqui, ó. BrasileirosSemFronteiros.com.br barra consulta. Aqui, ó. Você vem na consulta, vem no site, olha tudo que tem, vai aqui embaixo, tem a consulta Gold, de 50 minutos e tem a consulta Silver de 25 minutos. Quando você marcar, olha aqui, ó. Você vem aqui, clica, você vai olhar a minha agenda, tá? E vai comparar com a sua agenda e aqui você vai escolher o horário e pagar com o PayPal. Se você não puder pagar com o PayPal, não tiver jeito, mande um e-mail pra gente, certo? Atendimento, arroba, BrasileirosSemFronteiros.com.br e a gente manda outras formas de pagamento pra você, certo? E tem até cripto. Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho